Meu nome é Miles Morales e no meu mundo, eu sou o único Homem-Aranha. Isso? Até ele aparecer. Que capinha é essa? Eu acho maneira. Homem-Aranha não usa capa. Beleza, tá pronto? E aí? Quem é você? Eu sou Gwen Stacy. Eu sou de uma outra dimensão. Existem mais quantos aranhas. Olá, amigos. Olá! Não dá pra ficar mais esquisito. Sempre dá, meu amigo. Meu nome é Peter Parker. Como é que eu vou salvar o mundo inteiro? Não pode pensar em salvar o mundo. Tem que pensar em salvar uma pessoa. Miles, cadê você? O Homem-Aranha pode ficar invisível. No meu universo, não. Que incrível. É uma reação de defesa. O quê? Aí, Peter. Olha a capinha aí. O Homem-Aranha pode ficar invisível. Obrigado.